Fala aí, rapaziada! Vamos lá iniciar o Domingão, trazendo a atualização aqui do Pieter Borek. Quem é que lembra desse doidão aqui? Sim, galera, esse é um cara, competidor da 212 da Clássica, que fez uma preparação pra competir agora, final de março, início de abril, e simplesmente não tinha competição pra ele competir a 212, o cara foi lá e competiu na Men's Fisic. Pois é, cara, ele que é um atleta 212, competiu na Men's Fisic e tá aqui, ó, shapeado no rolê de medalha de ouro no peito, véi. Assista esse vídeo até o final pra você entender o que é que rolou aqui com o Pieter Borek, fechou, rapaziada? E vamos falar um pouco mais sobre essa que foi uma aparição no mínimo inusitada aí na categoria tão amada que é a Men's Fisic. Então já esmaga um gostei aí pra me ajudar, seja bem-vindo ao meu canal, se inscreva, vamos juntos bater 60 mil, e agora vamos lá entender aí o que é que rolou com o Pieter Borek, bora! E se você tá querendo ficar no estilo, cara, ó, se liga, Ramon, Brandão, Zancanelli, Horst, Diogo Montenegro e vários outros caras também utilizam o Meet, cara. Eu já tô com a minha aqui, já tô usando o Meet, e claro, lá no site da Meet agora tem o cupom mais bravo do Brasil, cupom que tá disponível em todos os lugares, cupom IK pra te dar mais desconto aí. Então se tu quer ficar no estilo, quer andar por aí com roupa de qualidade, se liga só, já vem um cheiro absurdo, é só botar no corpo, aposta na Meet, tem o link e o cupom aqui na descrição e não esquece de fidelizar com o Igão usando o cupom IK. Corre! Sim, rapaziada, deixa eu só dar um aviso pra vocês. Semana passada, Fla-Flu, 2x0 pro Flamengo, o cara acertou o palpite aqui no comentário e levou um Pix pra salvar na pizza à noite, fechou? Hoje, domingão, vai acontecer do mesmo jeito. Somente nesse vídeo tá valendo, a partir de agora, você deixar o seu palpite aqui de quanto vai ser esse jogo. A primeira pessoa a acertar, eu vou chamar aqui, vai me mandar o Pix e o Igão vai salvar na pizza com vocês aí, nesse Fla-Flu, valendo o título da Taça Rio, fechou, rapaziada? Do Carioca. Então, comenta aqui qual que é o seu palpite do jogo, manda um printzão pra mim lá no Instagram pra gente trocar aquela ideia e depois do jogo eu venho aqui conferir e chamar o ganhador pra desenrolar o Pixão da pizza hoje à noite, fechou? Vamos embora de cara pro vídeo aqui agora, falar sobre o Pieter Borek. Pra você que não tá entendendo nada, recentemente eu fiz um vídeo aqui no meu canal informando pra vocês sobre o Pieter Borek. Olha aqui, o Pieter Borek, ele é um competidor da 212, já competiu na Classic e, cara, do nada ele disse o seguinte, véi, eu tava fazendo uma preparação aqui e aí eu queria competir na 212, mas a preparação já tava muito bem, cara, tava tudo muito bem encaminhado, só que eu fui olhar o calendário e simplesmente não tinha competição da 212, véi. E aí eu olhei, aqui perto de onde eu moro tinha uma competição de Men's Physique e eu pensei o seguinte, véi, sabe de uma coisa? Eu vou competir a Men's Physique, não importa se eu ficar em primeiro ou em último, tá valendo. Se eu ficar em primeiro, bem. Se eu ficar em último, bem também. Essa foi a fala. E o posicionamento do Pieter Borek, cara, isso assim, é no mínimo interessante. É no mínimo interessante isso que aconteceu. E tá aqui, ó, Pieter Borek, de medalha no peito e medalha de ouro, né? Mas o cara não venceu, rapaziada. Vamos primeiro ler o que ele comentou aqui, ó. Queridos amigos, o que posso dizer? Boa aventura, mas não salsicha para um cachorro. Feedback muito simples, muito grande. Parecia um pai com os filhos passeando e é claro que eu tinha medo disso. Pelo lado positivo, acho que é a cintura, porque aqui ficou muito bom em relação aos outros. Estou muito satisfeito com o formulário, porque estava no ponto. Obrigado por manter seus dedos cruzados. No final, termino a prova no sexto lugar. Pelo que volto, pelo pelo, né? Provavelmente assim, mas pelo menos volto com a medalha. E aí ele agradece a esposa e tudo mais, né, cara? Diz que comeu um sanduíche do Subway aí depois e tals. E assim, velho, muito legal essa postura do Pieter Borek aqui. Por quê? Porque isso mostra que o cara gosta de competir, né, velho? Apesar da gente achar aí meio que, sei lá, uma doideira. O cara simplesmente sair da 202 da Clássica para competir na Mens. Mas assim, pô, convenhamos. O cara foi homem, o cara desqueria, não importava a posição. O feedback é que ele estava muito grande e era óbvio isso aí. E aqui, o cara shapeado. O cara tem tamanho, pô. Mas o cara ficou feliz, né, velho? Ficou feliz, se satisfez ali no palco competindo na Mens. E assim, ficou marcado, cara, porque eu acho que fica marcado. Eu, particularmente, nunca tinha visto isso, velho. E, velho, será que se isso virar moda... Se isso virar moda, vai ser doideira. Mas assim, se liga só. Quem venceu o show foi o Mauro Fialho. Se você não assistiu ainda, tem vídeo sobre ele aqui no meu canal. E tá aqui, ó. Esse foi o Line Up. Eu esperava que o Elton Mota, que é esse cara aqui, ó, número 6, ele fosse ficar aí na briga com o Mauro Fialho pelo título. Mas o Elton Mota, velho, ficou somente na quarta posição. O Mauro Fialho foi o grande campeão. E tá aqui, ó. Piotr Borek, né, ficou com a sexta posição, que era esperado, né, velho? Porra, apesar dele ter um físico massa, ó, se liga só. Quando você olha assim, é uma pose, parece que tá bem encaixada e tudo mais. Mas assim, isso aqui é ele sozinho, né, cara? Quando você pega, por exemplo, um Mauro Fialho e coloca ele do lado, cara, a discrepância é assim, é coisa de outro mundo. Pega um cara com esse físico aqui, coloca do lado de um cara com esse físico aqui, e, pô, não dá, né, velho? Aí, beira sacanagem. O Piotr realmente fica assim, discrepante da categoria. Agora sim, foi algo esperado, cara. Eu já esperava que ele ficasse em sexto, acho que a turma também esperava. Agora, eu confesso pra vocês, velho, eu fiquei feliz aí com o posicionamento do Piotr Borek, não reclamou nem nada. E assim, é inusitado, cara, é uma parada nada a ver. Mas, é isso, cara. Trazendo essa atualização do Piotr Borek aí pra vocês, só porque eu trouxe isso aqui, né, cara? Comentei sobre isso no Instagram, comentei também aqui no YouTube. E trazendo a atualização de como ficou. Aquilo que a gente esperava aconteceu, Piotr Borek pegou o número 2, né? Porém, não ficou na segunda posição. Ficou aí na sexta posição, no line-up com seis atletas. O mais importante de tudo é que o cara ficou feliz, não ficou chateado, né? Não precisou perder a preparação, porque fez uma competição de mês-fisique. E como ele falou, agora é fazer mais alguns dias de low carb, zero carb, segunda-feira comer alguma coisa e depois voltar e se preparar pra 212, que é realmente o lugar que o Piotr Borek deve se sair melhor. Porque assim, shape ele tem, cara. É só realmente achar uma competição do seu nível e ir lá competir e buscar sua vaga no Mistral Olimpia. Fechou, pessoal? Então, comenta aqui pra mim, você já viu algum acontecimento tão inusitado quanto esse? Um atleta profissional da 212 fazer uma preparação, não saber que não tinha competição? E pior, pra não perder a preparação, o cara competir na MCZ. Cara, isso aqui é bagulho de outro mundo e vale muito a pena ficar registrado aqui. Fechou, rapaziada? Então é isso, tamo junto. É só o começo. Compartilha esse vídeo pra galera dar risada também. E até a próxima. Valeu!